Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Galera, e dessa vez aqui em Skate 3 novamente, e primeiramente eu coloquei aí na tela, não sei se vocês já viram, o Trick Analyzer. Algumas pessoas me pediram estar aí. Pra quem não sabe o que é isso, é aquela bolinha que tá debaixo do meu pé ali, e todas as manobras que eu faço aqui no analógico ele mostra ali. Por exemplo, olha só, aquele risco laranja é exatamente o movimento que eu fiz no analógico. Então dá pra vocês terem uma ideia aí de como que eu faço as manobras e tudo mais. Manobra de flip no caso, né? Mas beleza galera, nesse vídeo aqui eu vou continuar com as challenges, tá? E vamos lá caçá-las, porque não tem muitas. Vocês sabem que aqui tem aquele on the lot, e tem muitas coisas por aqui. Aliás, vamos fazer uma aqui, eu já fiz uma. Vamos ver aqui, tem tudo isso daqui. Eu sei que essa daqui é animal de difícil. Então vamos deixar por último. Plaza Line Gap Challenge, vamos lá. Ah, parece que é bem simples, vamos lá. Beleza, não teve cutscene, não teve nada. Vamos direto aqui. Gap to Manual. É isso mesmo. Olha aí. Beleza. E agora? Calma, 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 calma. Tinha que pular ali, né? Na verdade. Vamos voltar lá. Ah, eu tenho tempo pra fazer isso. Ah, mas tem o que? Três minutos quase dá de boa. Até sobra tempo. Vamos fazer até uma graça aqui. Olha só. E vamos fazer um grind aqui. Só isso? Pera aí. Qual que é a moral aqui que eu não me liguei? Ah, eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que vir pelo outro lado ali. pular pelo outro lado pra entrar nesse grind pra contar. Até por isso que tem até uma... Esse tempo aí. Tem essa rampinha aqui, ó. Beleza. Deu certo. Caí na grama, mas valeu, galera. Completada a challenge. Nossa, mas eu caí no mico do grind ali, hein? Beleza. Duas de seis completas. More activities. Vamos lá. O que mais que temos aqui? River Rail Ransom. Beleza. Não faço ideia do que seja. Vamos lá ver. Beleza, galera. É só pra gente ir descendo aqui, fazendo os grinds. Parece que é bem simples. Opa. Ai, ai, ai. É simples e eu caio que nem um trouxa ali. Olha lá, ó. De novo. Tá aí o teu simples. Bem feito, né? Ficou falando que as coisas são fáceis aí. Beleza. Um foi. Beleza. Opa, droga. Tá, eu tenho bastante tempo pra fazer tudo, então... Não tem problema. Se bem que eu só fiz uma de seis por enquanto. Vamos pular isso daqui. Boa, garoto. Beleza. Vamos voltando agora. Ai, já tá aqui em cima. Nossa, não deu. Tava muito em cima. Vamos voltar. Pegar até uma embala nessa... Mini rampa aqui. E beleza. Maravilha. Maravilha. Opa, aqui não rolou. Não rolou. Vamos voltar. Temos dois minutos. Dá pra fazer tranquilamente. Só tem mais dois locais. Cara, tá muito fácil isso daqui. Nossa, eu voltei tudo. Caramba. E agora? Tô meio perdido aqui. Mas vamos vir por aqui. Que é mais bizu. Olha aí. É aqui mesmo. Nossa, idiota. Ô, maluco. Imbécil. Vamos lá. Caminhando. Beleza. Galera, hoje eu tô aqui no nível Master de Nubis. Fala sério. Olha isso. Eu acho que até falta de jogar. Sei lá. Eu tenho que estar jogando mais pra sempre estar acrescentando ao jogo. Não diminuindo. Vocês me entendem, né? Mas beleza. Vamos fazer um grind simples só pra terminar. Porque, falar bem a verdade, bem sem graça essa challenge. Mas olha aí. 360 flips subindo. Mais um BS-180 descendo. E tem mais um lá. E a gente completa tudo isso. Vamos lá. Sem fazer muita graça aqui. Um heel flip. E beleza. Beleza. Opa. Isso aí não fui eu. Não fui eu. Mas beleza. Já que tá tranquilo, galera. Vamos continuando. Vamos ver se vai manter nesse ritmo, né? Creio que as coisas fiquem mais difíceis aí à medida que a gente vai completando. Vamos ver. Ah, beleza. Aqui a gente tem 15 locais aqui pra fazer um salto pra outro ali. Vamos lá. Beleza. Hum. Isso daqui eu não sei se vai contar. Contou. Beleza. Olha, backflip. Frontflip. É isso aí. Ué, isso daqui é até uma challenge bem legal de se fazer. Beleza. Aqui. Ai, não vai rolar. É, não rolou. Beleza. Vamos partir pra lá. Tem bastante tempo ainda. Não rolou também devido à velocidade baixa. O negócio é pegar bem aqui na quininha, ó. Daí vai. Viu? Só com as artimanhas aqui do jogo. Aqui não foi também. Caraca, aqui eu preciso pegar a velocidade. Beleza. Vai. Caraca, não tá indo. Vamos voltar lá do começo que a gente ganha mais. Mara que tenha contado. E contou. Que beleza, hein? Aqui não foi. Vamos ver aqui. Acho que aqui vai. Foi. O bom é que quando embala, você consegue fazer várias seguidas. Ó, essa foi. E essa também vai, 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 vai. Não foi. Beleza, faltou um 6 no total. Nossa, eu voltei lá do começo. Beleza, vamos lá. Não contou também. Que droga. Que droga. Vamos tentar pegar a velocidade? Seria uma boa, né? Mas vamos lá partir pra essas aqui. Essas aqui parecem ser a mais fácil entre todas que a gente tem aí. Beleza. Foi. Essas aqui tem que pegar uma velocidade boa, hein? Pra conseguir. Talvez aqui, né? Ô, caramba. Faltam 5. Eu tenho 1 minuto. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se adiantou esse meu salto. Tomara que tenha adiantado alguma coisa. Não contou, droga. Droga, droga, droga. Beleza, aqui vai. Esse aqui for... Ah, eu tinha que ter ganhado velocidade ali. Não perdido, né? Contou esse daí também. Foi bem podre, mas contou. Beleza, conta, conta. Ah, tinha que contar esse daí. Droga, acabei caindo ali. Faltam 4 só, galera. Espera, 20 segundos. Vamos lá. Eu acho que não vai dar. Se não der, galera, eu vou pular, tá? Vou pular. Ó, agora consegui de boa aqui. Vai, vai. Conta, conta. Não contou. Ah, é. Vai faltar 3. Infelizmente, não deu dessa vez, né? 5 segundos aí. Talvez se eu fosse menos tonto e viesse nas mais fáceis aqui antes, né? Talvez desse certo. Enfim, vamos pular essa. É a laser tag que eu estava? The Big Kick. 700 pontos em uma manobra descendo uma rampa nas escadas, alguma coisa do tipo. Vamos lá, então. É isso mesmo. Tem uma rampa, devem ter escadas ali. A gente deve fazer uma manobra de 700 pontos. É difícil, hein? O esquema aqui, na verdade, não é difícil. Ó, o esquema é pegar o no corrimão aqui, ó. Uma vez que você pega ele, você consegue uma pontuação muito boa. E consegue passar isso aqui tranquilo. Vamos lá. Nossa, mas tá... Tá insano isso aqui. Tá difícil pegar velocidade. Tá, eu tenho 3 opções, né? Ou vim pelo meio. Será que eu posso ir direto assim? Ó, não vale ir direto. Ó, passei a pontuação que eu precisava, mas não valeu, né? Pelo jeito, vindo por essa rampa aqui... É meio difícil de chegar aqui. Ai! Não, droga! Ele ia conseguir. E assim que eu sei. Droga! Exagerei ali nos flips. Bom, vamos tentar ir direto, então? E pegar um grind aqui. Ah, não acredito. Vamos lá, temos 2 minutos ainda. O negócio aqui é acertar o ponto ali. Na hora de cair. Aí, galera, tranquilo. Tranquilidade total. Perfeito, muito bom. E temos 4 de 6 completas. Galera, o que sobrou agora são as mais difíceis. E ó, essa daqui é uma lista de manobras, como vocês sabem. Geralmente, essas listas incluem manobras bem avançadas, que geralmente eu não conheço, né? Eu fiz uma lá na Skate 3 normal e não... foi meio difícil de conseguir. Então é o seguinte, nesse vídeo eu vou tentar, sem olhar nada, vou tentar ir na louca. Se não der certo, eu vou deixar essas duas para o próximo vídeo, ok? Então vamos lá. Olha só a quantidade de manobras. 1.500 pontos em um grind. Pular o double bush, sei lá o que que é isso. Sair do grind na escada. Tá, vamos ver. Vamos ver na prática. Eu achei que eram mais manobras. Ah, não. São 10 objetivos ali, só apareceram 4. Ó, 1.500 pontos aqui. Pô, 1.500 pontos aqui é coisa pra caramba, hein? Opa, mas eu consegui... É, riscar uma manobra ali. Vamos pular isso daqui, que eu sei que isso daqui é uma... Um dos objetivos, olha aí. Beleza. O que mais? Ah, eu acho que era chegar até o final ali. O que que tem aqui? Tem várias challenges... Tem várias coisas aqui que é pra ficar pulando entre esses obstáculos aqui. O que são challenges fáceis, né? Olha aí. Beleza. Vamos lá, já fiz 4, tá de boa. Ô, caramba. Vamos segurar um pouco aqui. Beleza. Aí, tem dois corrimões aqui. Será que tem alguma coisa... Nossa, voei longe aqui, hein? Pera aí. Vamos tentar outra. Vai, deixa essa pra depois. Tem 4 minutos ainda, mas aqui o tempo corre, galera. Então, já viu, né? Beleza. Consegui mais uma aqui. Eu nem sei o que era pra fazer. Eu fiz metade, já. Essa de conseguir 1.500 pontos em um grind aí é sacanagem. Vamos ver. Eu acho que aqui o objetivo era passar por completo. Use the kicker to clear the planter. Será que é isso? Vamos ver. Cara, eu vou arriscar mais uma vez ali. Se não der certo, dane-se. Vou partir pra próxima. Vou tentar acumular velocidade. Cair aqui bem certinho. Ah, que escada, droga. Nunca que eu vou conseguir fazer esse salto, né? Beleza, consegui essa. Tem alguma coisa marcada aqui? O que será? Beleza. Tá, vamos ver aqui os pontos marcados. Tem mais um salto aqui. O negócio é ir eliminando, né? Ah, não acredito que eu caí. Eu voltei as vezes no começo. Não. Vamos lá, 2 minutos. Ih, pulei aqui o lago. Caraca. Não volta. Não seja besta de voltar. Vamos vir por aqui. Eu sei que eu tenho que pular de lá pra cá. Quer dizer, de cá pra lá. E talvez, né? Descer tudo aquilo ali. Que vai ser bem difícil. Deixa quieto. Vamos pra próxima. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui nesse jardim. Beleza. Fiz um plant. Uma manobra com um plant ali nesse jardim. Tá, eu preciso fazer uma manobra aqui. Grind across the gazebo. Tipo assim. Que porra é essa? Beleza. Faltam duas, galera. Duas. Vamos lá. 1.500 pontos no grind. Não, droga. Pera aí. Vamos ajeitar aqui as paradas. Ah, só com flip assim, simples, eu nunca vou conseguir. Aliás, só com oly simples assim. Vamos lá. Não vamos desistir, não é? Poxa, mas mesmo assim achei que ia valer muitos pontos. Não valeu. Vamos tentar aqui um double kick flip. Não é que rolou? É esse o esquema então, hein? Double kick flip. Não posso exagerar também. Vai lá que eu tenho que terminar outra ainda. Caramba. Droga, 600 pontos. Cara, 1.500 é muito difícil. Fala sério. Vamos vir mais pra cá, ó. Olha só, galera. É muito difícil. Talvez tenha um local melhor pra fazer um grind, eu não sei. Mas aqui tá bem complicado. Olha só, não vai passar de 600, 700 pontos. Olha só, agora fui bem. Mas mesmo assim, ó. 900 pontos. Caramba. Caramba. Vamos lá, vamos... É, é pra atravessar esse local aqui em grind, né? É isso que a gente tem que fazer. O que é muito difícil. Olha só. Ah, sacanagem. Ainda eu caio ali. 10 segundos já era. Vamos tentar pelo menos fazer os 1.500 pontos. Não cai. Galera, não vai rolar. E é o seguinte, pessoal. Eu avisei aí que é bem difícil isso daqui. Vou dar um quit aqui. Depois eu volto pra esses dois spots aí que sobraram desse on the lot. E galera, também vou encerrando esse vídeo por aqui. Pra ele não ficar tão longo. Eu vou depois caçar um local aqui que seja mais fácil de conseguir essa pontuação de 1.500 pontos. Não é fácil conseguir tudo isso em grind. E também tenho que estudar, ó. Como que eu vou passar de lá pra cá com o grind. É bem difícil. Talvez tenha que encaixar ali um nose grind. Mas mesmo assim, ir até lá em nose grind é muito difícil, hein? Vou até dar uma testada aqui. Ó, ele cai. Pera aí. Vamos tentar mais uma vez. Não sei se pode ir pela parte de baixo. Creio que não. Acho que é só por aquela ali em cima. Isso daqui é um gazebo, pra quem não sabe. Nem eu não sabia o que que é. Depois eu vou até ver o que que é gazebo. Às vezes é uma coisa simples que eu tô pirando, ó. Se você for de lado ali, o shape vai bater naquele pilar e você não vai conseguir. Então tem que ser bem retinho. Tá, galera. Vou treinar muito isso daqui, tá? Antes de trazer isso daqui de novo. Agora foi... Ah, mas nem assim. Caramba, e agora? Tá, depois eu vejo isso. Depois eu vou ter que ver como que faz pra passar ali. E também vou ver o local aqui pra fazer 1500 pontos em grind. E como conseguir essa pontuação. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Desculpem, eu sei que tem muitas pessoas que curtem os vídeos de Skate 3 e querem que eu traga todos os dias. Eu vou tentar, tá? Às vezes é meio complicado, fica meio corrido. Eu não consigo. Mas eu sempre faço o máximo pra conseguir. E outra coisa, galera. Vou parar de cair ali, eu prometo. É... Se vocês curtiram, se vocês gostam da série de Skate 3, por favor, deixem um like aí, porque isso ajuda demais o canal. E também a avaliação dos vídeos. Eu vejo aí alguns vídeos meus que tem mais de 5000 visualizações. Estão aí com cento e poucos likes. Então, por favor, se vocês assistem, curtem mesmo, deixem o like aí, um favorito também, se possível. Que vocês vão estar me ajudando muito. Eu vou ficar muito contente. E quantos mais likes a gente tiver nessa série, com certeza ela vai ser postada com maior frequência, né? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Chega de blá, blá, blá. Nos vemos na próxima. Grande abraço a todos e... Levanta aí. Fui! Que coisa escrota.